Bom dia a mais Pra ser feliz E viajar Canções de paz E o povo que Fazer soar Um truque assim Tão bravo e bom Magia e som No mundo enfim Se encher de som Eu amo maior Lua no coração Matéria de luz O sol em cada mão Sereno de emoção Não da sua raiz O sol em cada mão Sereno de emoção O grão da tua raiz O sol em cada mão 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 E a facilita O sol em cada mão Mediante Fica na parede O sol em cada mão o sol em cada mão Tem asas de Lua no coração Matéria que eu Sou em cada manhã Serena em pernação Canta sua raiva Choro meu baiano Lua no coração Matéria que eu Sou em cada manhã Serena de emoção Grão da sua raiva Choro meu baiano E saio do mundo Domingos mais Nos moros terão E dançarão Aos ancestrais No altar Toda a sua raiva Amém Altem Música Gelador Caye